O direito ao mínimo de dignidade que é trabalhar 35 anos como homem e poder se aposentar, trabalhar 30 anos como mulher e poder se aposentar. Eles querem que a gente trabalhe 50 anos. Me digam, ninguém, olhemos uns para os outros, ninguém de nós vai conseguir ter carteira assinada ou estar no setor público durante 50 anos. Não existe condições físicas, psicológicas, para um trabalhador ser explorado tanto pela patronal ou pelos governos. Nós não temos condições de trabalhos dignas. Imagina só trabalhar 50 anos para levar aposentador integral. Portanto, quem não mente não é o prefeito, mas sim os dados oficiais. E a justiça, a lei de responsabilidade fiscal cobra que todo o setor público divulgue seus dados. Então ele divulga aquilo que é a realidade, e não o que ele vai na rádio dizer. O que ele vai na rádio dizer, na televisão, na mídia, é para plantar terrorismo dentro do setor público. Por isso que nós temos que pegar os documentos do sindicato e espalhar eles. Mas não é só por isso que a gente para no dia de hoje, 19 de abril de 2017. É porque há um ano se instalou no Brasil um sistema de profundo ataque aos direitos da classe trabalhadora brasileira. Nós, com a PEC 55, sofremos do congelamento por 20 anos de recursos aplicados na saúde e na educação. Importante ressaltar também, pessoal, que essa paralisação, ela nos prepara, em parte, para o dia 28. É fundamental que nós intensificamos nossas mobilizações no dia 28, pessoal. Porque o Temer, espertamente, devido à pressão, está recuando em algumas questões da reforma da Previdência, para tentar diminuir a pressão. Mas o dia 28 é fundamental, porque não podemos confiar no Temer plenamente, pessoal. Aliás, não podemos confiar em absolutamente nada dele. Ele está muito comprometido, bem como grande parte daqueles deputados e senadores que receberam dinheiro da Udebrecht e outras empreiteiras. Então é mais do que nunca devemos intensificar a mobilização dia 28, fazendo uma paralisação em todo o Brasil.